A primeira coisa que você vai fazer quando você for subir no caminhão, segura no corrimão do caminhão, tá? Quando você estiver dentro do caminhão com o instrutor da empresa, você pega os documentos, tá? Provavelmente ele vai dizer que tá tudo certo. As primeiras coisas que você tem que ver é se tem ar no sistema de freio do caminhão. Ele vai pedir pra você funcionar o caminhão. Quando você funcionar o caminhão, veja se não tem nenhuma luz acesa. Se tiver, fale para ele. Possui uma luz acesa aqui. Veja se é a luz de óleo, luz da água, o que for, você fale para ele. Fale para o instrutor que possui uma luz de óleo ou a luz de água acesa. E ele disser que tá com problema na parte elétrica, você continue seu teste. Olha, esse aqui é o corrimão. O que eu estou dizendo pra subir? Possui um corrimão aqui e um corrimão aqui, ó. Você tem que subir nesse corrimão aqui. Agora vamos para o estacionário. Ele fala, vamos lá fora ver a carreta lá fora. Aí aqui, ó, tá solto o estacionário. Você fala, senhor, tá solto o estacionário. Aí, ó, pode ver, possui uma trava. Nessa trava, você sabe que ele tá preso. Aí, se você... Agora tá preso aqui, senhor. Aí aqui, ó, se tiver assim, solto, você fala, ó, senhor, né? O estacionário tá solto aqui, ó. Ele tá solto. Aí agora tá preso, ó. Aqui, agora aqui tá travada as rodas. Aí o caminhão não vai andar. Ele tá travado assim. O estacionário possui uma trava de segurança. Essa trava de segurança é o que vai indicar você. Se você sabe se tá preso ou tá solto. Então, quando o estacionário tá assim, ó, com essa trava, tá travado aqui, ó. Aqui não vai, ó. Então, você mostra para ele que está travado. Mostra que você tem conhecimento. Mas, se acontecer de você pegar o estacionário solto, não questione. Simplesmente diga a ele que estava solto o estacionário. E fala, agora tá preso aqui, senhor. Tá segurado aqui, ó. Ok? Vai tá carregado no 8. Geralmente o ar, você sai quando tá no 8, ó. No 8, sai o ar. Ele vai falar para você fazer um checklist na carreta, no caminhão. Aí você desce. Primeira coisa, você examina as mangueiras de ar. O chicote, que é a perda carreta para o cavalo. Examina bem a mangueira, dá uma olhada. Aí você vai roda por roda, às vezes não tá faltando nenhuma porca nas rodas. Na quinta roda, você vê se o gavião não tá solto. Se o gavião não estiver solto, você avisa que tá puxado o gavião, tá? Tá bom? Bata todos os pneus. Pega a pergunta da marretinha e bata todos os pneus. Veja as faixas, veja a carreta inteira, veja o step, veja tudo na carreta. Pergunte para ele se o caminhão está carregado. Se ele te responder o que você acha, com toda a educação, você fala. Podemos dar uma olhada na carreta, dentro da carreta? Podemos olhar para ela ver? E ele dizer, vamos olhar? Você olha com ele, na maior educação. Veja as tampas dos tanques, se tá tudo certinho, veja tudo. Vai falar, as luzes. Você pergunta, só me ajuda a ver as luzes, por favor? Vai te ajudar. Ele vai dizer, não, o caminhão tá tudo certo com as luzes. Se ele te disser que não, peça para ele te ajudar a ver as luzes, de frio, de ré, tudo. E quando voltou para dentro do caminhão, lembre de segurar no corrimão. Provavelmente, durante esse tempo, carregou o ar. Daí você nunca esqueça de colocar o cinto de segurança. Nunca esqueça de colocar o cinto de segurança. Nunca esqueça de ver o desespero, arrumar o desespero retrovisor. Nunca. Olhe o desespero e diga para ele que tá bom. O desespero e o retrovisor e o cinto de segurança são coisas que reprova num teste desse. Pode tomar cuidado com o cinto de segurança. Se o caminhão estiver carregado, pergunte a nota fiscal da carga. Pergunte a nota fiscal. Não esqueça de perguntar também o documento do caminhão. Não esqueça. Se ele falar que está tudo certinho, você pode sair com o caminhão. Lembre-se, sai em primeira. Se tiver dúvida, pergunte para o doutor da empresa. Ele vai me responder sempre. Sempre manter a calma. Sempre esteja com o controle. Não esqueça de acender os palavras e não sair, tá? Não esqueça disso também. Você consegue passar em qualquer teste. Você é muito bom. Lembre-se disso. E que o Senhor nosso Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Tchau, tchau. Boa sorte.